Pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês estejam tudo bem também. Bom dia a todos, né gente? Primeiramente agradecer ao nosso bom Deus por mais esse dia que está começando, tá? E o meu muito obrigado a cada um de vocês também. Vamos para essa receitinha. Hoje eu vou estar fazendo um bolo de chocolate com cobertura, tá? Aqui eu vou estar utilizando duas xícaras e meia de farinha de trigo, dois ovos, uma xícara de açúcar, 160 ml de óleo, uma xícara de achocolatada em pó, a minha xícara de 240 ml, tá bom gente? Aqui eu tenho uma xícara de água e uma colher aqui ó, de amido de milho. E uma colher de fermento em pó, vou usar uma colherinha também de sal, só isso, tá? O forno já está ligado a 150, 150, 180 graus e a forma já está aqui untada, tá? Vocês ligam o forno uns 15 minutinhos antes. Vamos estar quebrando os ovos aqui ó, separadamente. Deixa eu pôr isso aqui. Quebra separado, gente, porque se tiver estragado, não estraga a receita de vocês, tá? Deixe nos comentários o que vocês estão achando do canal. Deixe aquele joinha, se inscreva, sejam todos bem-vindos, tá? Venha fazer parte da nossa família, Família Canal Cléonomes, tá? Eu agradeço de coração a cada um de vocês, tá gente? Deus abençoe a cada um de nós. A gente está colocando o açúcar. Gente, depende de forno para forno, tá? Cada um tem o seu, então conhece, né? O meu aqui, esse bolo fica às vezes 20 minutos, 25 minutos e já está pronto. Porque o meu forno é bom. E aí o de vocês aí, vocês controlam, tá? Às vezes pode ficar mais ou menos. Eu mandei arrumar o meu por pouco tempo, então ele está... Está novo, né? Então, é pouco tempo. Porque antigamente ficava até mais tempo. Já estava velhinha? Vou tirar esse gato daqui. Não está usando essa colher aqui, ó. A gente está colocando a água. Um pouquinho da água, o óleo. Depois a gente está colocando a farinha. Aqui a gente vai estar colocando agora a farinha aos poucos. O resto, ó, sobrou a água ainda, tá? Mais ou menos umas meias xícaras. Vou colocar a farinha aqui, ó. Vamos estar colocando o restante da água. Vamos mexer bem, para depois estar colocando o restante da farinha. Vamos colocar a colher da amido de milho. Aqui já entra, gente, uma colherinha de sal. Aquela colherzinha pequena, colherinha pequena, ó. Rava, tá? Ó. Tirar para cá, para dar espaço. Aqui a gente vai estar colocando uma colher bem generosa de fermento em pó, ó. Esse bolo fica magnífico, viu, gente? Uma delícia! Ó, agora a gente vai estar colocando aqui na forma. Vamos levar ao forno. Por 30, 35 minutos. O meu, gente, vai... Passa por aproximadamente uns 25 minutos, tá pronto, tá? Depende do forno, como eu falei, tá bom, gente? Então, quando ele estiver pronto, eu volto. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou pôr ele no forno e vou mostrar para vocês como que eu vou fazer a minha calda. Até já! A gente vai para a calda. Aqui eu vou estar usando uma xícara de leite, uma xícara de achocolatado em pó, uma colher de margarina e aqui é opcional. Eu vou estar decorando com uvas verdes, tá? Vamos estar colocando o leite aqui com a panela com o fogo desligado. Essa calda é bem simplesinha, viu, gente? Ó, e uma colher de margarina. Se você não cheia, não, ó. Essa calda já tem no canal, já. Estou fazendo de novo. Agora vamos adiantar, ligando o fogo. Aqui a gente vai ficar mexendo agora sem parar até ela engrossar, para dar o ponto, tá? Quando estiver pronto também eu volto. Beijo, gente! Tá pronto o nosso bolo. Agora a gente vai estar colocando a calda. A calda fica nessa, ó, nessa consistência, tá? Agora a gente vai estar colocando aqui, ó. A gente vai estar colocando a... Cortando assim, ó, ao meio, ó, a nossa uva, ó. Como eu falei, é opcional, tá, gente? Uva limpinha, higienizada. Olha como já está ficando bonito, olha. Que coisa mais chique, gente. Vocês podem estar dobrando a quantidade também do... Da cobertura de chocolate, tá? Desculpa, por um pouquinho. Vamos pôr tudo aqui. Vamos chegar uma pertinho da outra pra pôr todas, ó. Está chegando aqui. Vamos pôr nessa daqui. Olha que coisa bonita que fica, ó. Pronto, olha. Muito simples, viu, gente? Mas ficou muito gostoso. Deve estar muito gostoso, tá? Eu vou pegar um pratinho pra gente... Não, a minha irmã tá falando, não, que ela vai dar pra minha sobrinha. Que é aniversário do pessoal lá. Eu já vou deixar desse jeito, olha. Não ficou, olha, não ficou lindo? Olha que coisa mais linda, ó. Tá bom? E é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus. O meu muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um forte abraço. E tchau, gente. Tenha um dia todo abençoado. Tchau.